A dupla que eu vou chamar agora mora em Jundiaí, São Paulo, mas começou lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eles vão mostrar duas músicas maravilhosas para vocês, Paulo Cruz e Zé Eduardo. Um beijão por meu parto entrou por minha janela, justamente no momento em que eu chorava por ela. Dizem que se passa aí, vai sempre a felicidade, mas pra mim foi espinho, aumentou minha saudade. O que é que eu vou fazer, como que eu vou viver, sem meu amor de verdade? O coitelinho formoso voou pela casa inteira, com certeza procurando pela minha companheira. Em cada volta que dava, parava em minha frente, com certeza perguntava por que ela estava ausente. Passarinho, eu não sei onde foi que eu errei, pra perdê-la de repente. Talvez eu tenha pecado por excesso de carinho, mantendo a sua beleza, somente aqui no Brasil. As ilusões da cidade chegaram aos seus ouvintes, jovem, linda e perdoosa, esqueceu o prometido. Só a amargura e saudade deixou indo pra cidade, e nós fomos esquecidos. E aí Pode me julgar maluco, derrotado o velhador, um homem jovem robusto, conversa com beijafã. A paixão tem dessas coisas, se vai mas deixa segredo. Vejo o patro direitinho, eu olhando pra janela, num jardim com várias cores, e ela voando as flores, e você no ombro dela. A paixão tem dessas coisas, se vai mas deixa segredo. E como é que vocês foram morar em Jundiaí, como é que vieram parar aqui? Ah, nós decidimos, vamos defender essa bandeira verde e amarela lá no Estadão de São Paulo, né? E chegar mais perto da Madri Nesita. É, meu Deus! Tá bonita a dupla. Obrigado, obrigado. Gostaram muito. Vamos cantar mais uma? Vamos lá então. Fazer um modão de viola, né? Vamos lá. Dizem que o violeiro tem que tocar viola, né? Vamos lá. Vamos lá. Moda de viola. Aproveitando as vantagens do potencial financeiro, Medida conquistador com o poder do dinheiro. O Senhor levava a vida com sonhos aventurei. Comprava e pagava caro, nunca achava exageri. O preço de um abraço, o valor de um amasso de quem ama por um rei. Certa vez ele chegou no recinto de primeira, Disse pra dona da casa não importa quanto queira, Por uma noite de amor eu quero uma companheira, Jovem bonita que faz amor com boas maneiras. Porque hoje estou disposto a satisfazer os meus gostos com prazer a noite inteira. E se pra dona da casa é especialidade minha, Aí tem uma garota com encanto de rainha, Os homens que a conhecem confirmam que a gatinha É flor cheia de perfume, joia de primeira linha. Está no quarto 50, Espero que o Senhor aguente o calor da bonequinha. O machão conquistador sorriu com grande alegria, Sempre sente que o destino cruelmente lhe traiu, Quando ele abriu a porta não conteve no que viu, Foi triste sua surpresa porque a mulher maravilha Que estava ali na cama Com cartaz de flor da lama Era sua linda fé Com cartaz de flor da lama Valeu! Valeu! Obrigado! 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 É linda essa moda, hein? É linda! Muito bonita! Muito bonita! Muito bonita! E muito bem cantada, viu? Obrigado! Valeu! Quem gravou essa moda? Taviana e Tavares, né? Que é do... Taviana e Tavares Taviana e Tavares É isso aí! Eles gravaram no tipo assim, querumana E nós gravamos ela em moda de viola Saudade, né? De gente que já foi É isso aí Taviana e Tavares Vieira e Vieirinha Dá muita saudade Muito, muita saudade Mas tem gente pra conservar Isso é bom É bom, né? Isso aí Muito bem! Vocês tem muito gosto pra escolher, viu? Obrigado! Valeu! Obrigado, Madrinha Obrigado a todos vocês Um beijo no coração Valeu! Obrigado! A vocês de casa, tá bom? E a moçada ali do regional Um abraço, fico com Deus Valeu! Um ótimo ano pela frente, Madrinha Tudo de bom com o senhor? Muito obrigado! Valeu, um abraço! Valeu, gente! Tchau! Vamos com Deus! Agora eu quero chamar outra dupla muito boa Eles são experientes na música caipira Estão recuperando belas obras com a viola Chavante e Caiapó Obrigado! Obrigado, obrigado! Muito obrigado! Obrigado, obrigado! Platão e amiga Um abraço do Chavante E para todo o Brasil A esse auditório maravilhoso presente Um abraço do Caiapó E vamos cantar Filho do chão Vitão do Carro E Caetano Erra Peguei a mochila e fiz a bagagem Parti de viagem no nosso sertão A chama da mata sozinha o vestido Foi ver como o vi do filho do chão Na faixa de terra do sul do Pará Os do Pinambá nasceu a raiz Descendei pra varo do norte pro sul Avegando Xingu até Cariri Centenas de tribos cresceram bastante Tribos Chavante, Iosca e Uaz E os Caiapó Da raça e Crisinha Lavando a bacia do nosso Amapá O Pai poderoso que sabe a origem A na mata virgem são todos irmãos Os Tibirissá e Os Caiubis Também fazem parte da minha canção O índio respeita a água que passa Da pele que a caça vai ser o cobertor Pra erva que planta por todos os cantos É o remédio santo pra tirar a dor A lua no céu e o canto das aves A brisa suave em meu cavalgar A floresta pro índio é o seu universo Igual esses versos que eu vivo a cantar O Pai poderoso o índio falou Não sei por que bomba Não sei por que guerra Se tudo na terra Foi Deus que criou O Pai poderoso o índio O Pai poderoso o índio falou Maravilhoso A vitória mais bonita do Brasil Exatamente Deixa eu te perguntar O caia pó É irmão do cacique Do cacique É mesmo Sou o caçula Ah que legal Caçula da família Que coisa boa Você cantou Você cantou com ele há algum tempo né Cantamos Nós já tivemos Eu tive a felicidade de gravar Vários programas aqui com você Olha Aqui no Viola Minha Viola Que bom Eu fazia o Pai G2 né Manda um abração pra ele Tô com saudade Será entregue Com muito carinho tá Então tá bom Vamos cantar mais Vamos cantando Pescaria no Pantanal Isso Eu fui lá no Pantanal Fazer uma pescaria Estado de Mato Grosso Lá passamos 15 dias Jogava o anzol na água Peixe pescado saia Peixe pequeno eu soltava Peixe grande eu acolhia Sucuri de porte grande Nas águas ela descia Jacaré olhando pra gente Parece que até sorria A capivara brilhando Quando nas águas saiam E com os olhos brilhando A onça passeia e meia Nas matas cheias de sombra Onde o tuiuiu procria Dança as pausas nas copeia Toda cheia de alegria O macaco salta a noite Faz a sua travessia Lá eu vi tanta beleza Que há muito tempo eu não via A noite a lua cheia Clareando a serrania O urudão canta triste Que às vezes até arrepia É uma beleza tão rara Que só natureza aqui Vou voltar pro Mantanal Lá quero morar um dia Que dá uma beleza Obrigada, Valtem sempre Foi lindo Nós agradecemos carinhosamente A você, Nesita E a todo o pessoal E a todo o telespectador Muito obrigado O nosso abração Já vamo de caia pó A todos vocês Depois do intervalo, teremos Léo Canhoto e Robertinho